Três raças de Shin Tapes vão disputar para decidir quem é o mais forte no Minecraft Donatello virou Shin Sonic Um monstro que precisa comer para crescer E quanto mais ele come, mais ele cresce Se tornando até mesmo um problema global Paulinho virou Shin Tails Um monstro gigante que é capaz de causar tornados e tempestade com o poder da sua cauda Natalia virou Shin M. Rose Uma das formas mais fortes dos Shin Tapes Com velocidade e ataques sobrenaturais E aí, qual será a raça mais forte? Fique até o final para descobrir Uou, ai caramba O que está acontecendo galera? Pera aí, eu virei o Shin Sonic Tapes no Minecraft? Meu Deus do céu galera Pera aí, eu estou vendo alguns personagens ali na frente galera Mas o que está acontecendo galera? Provavelmente estamos em raças diferentes Eu já falei para você, eu já falei para você Eu estou na forma de Shin Tails aqui Mas eu ainda sou inteligente, tá bom? Quer uma prova? Cara, você pode ser inteligente, mas você não é poderoso Aqui ó, presta bem atenção Eita, nossa, que isso mano? A Amy Rose ficou mó poderosa velho Olha pro céu Olha pro céu Olha você descer igual uma pena Tá vendo parceiro? Olha pro céu, como que você fala que eu não sou poderoso? Minha filha Eu tenho minha caldinha, tá bom? Eu tenho minha caldinha que consegue dar umas planadinhas, tá bom? Eu não consigo voar Oi, fala galera Beleza? Mano, vem cá Fica todo mundo aqui do ladinho Deixa eu ver o negócio, velho Ah, mano Eu preferi o Knuckles Eu preferi o Knuckles Mano, a gente está em uma raça diferente de Shin Sonic e Temps, galera Pelo jeito, eu virei a classe mais forte de todas A raça mais poderosa O Sonic Natália, mano Você virou a Amy Rose Cara, mas você é uma Amy Rose meio cabulosona, né velho Cara, faz parte do personagem, né? Mas estou bonitona ainda, não estou? Tá Tá, né Paulinho? Tá Só esse bracinho, seu meio torto Aí que tinha que arrumar, né? Não tem Tá treinando, tá treinando de um lado Só, minha filha Ali, ó Se você quiser, eu te ensino Dá um soco ali, ó Aquilo ali, ó Você é o mais paia Você é o mais paia de todos Mais paia Olha aqui, minha filha Eu tenho uma oficina, tá bom? Você tem uma oficina por acaso? Eu só não lembro a senha aqui pra abrir o portão Mas fora isso Eu não preciso de ser Porque eu sou inteligente Eu posso voar Com o meu sofá super irado Oxi Cara Mentira Mentira Beleza Ué, eu falei pra você que eu sou inteligente, minha filha Deixa eu dar uma voltinha Deixa eu dar uma voltinha, não Ela quebrou Meu Deus Mano Calma, calma aí Pera aí, velho Olha só Deixa eu ver se eu entendi, mano Eu virei aqui o Shin Sonic Tapes Beleza E todo mundo já sabe que eu sou bonito, maravilhoso Bum Forma poderosa Vai Eu esqueci de testar minha outra forma também Vamos ver Caramba 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 Olha a forma da Amy Rose Galera Na forma Shin Na forma Shin Amy Rose, né E agora Temos o Paulinho, mano Como Shin Tails, cara O mais praia Legal 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 Chintails Olha a minha cara de idiota Aqui, ó Tem alguém mais bom que eu? Não, Paulinho Você tá de brincadeira, mano Que eu e a Natália conseguem virar uma coisa gigante E você vira o Shin Tails desse tamanzinho, né? Ué, vocês conseguem virar com uma forma gigante Mas vocês não conseguem virar uma forma menor? Peguei vocês agora É, na verdade a gente tá Menor É, é a nossa forma original E outra, e outra Eu ainda consigo evoluir, tá bom? Eu consigo evoluir pra sua forma de vocês Eu só preciso meio que me alimentar Aliás O que vocês acham se vocês chegarem um pouquinho mais perto Que eu tô com fome, sacou? Nossa, o Paulinho, cara Se eu quisesse Eu devorava você aqui, cara Ó Vá, 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 vá Aí, devora então Cadê ele, mano? Tá voando, né? Cadê ele? É, ele Olha lá pra cima, cara Que panacão É, eu tenho minha caldinha Você é rápido Mas eu consigo voar, meu filho Meu Deus, galera Mano, o que será que a gente vai ter que fazer nessas raças aqui, galera? Caraca, mano Eu sei o que a gente pode fazer, cara Eu preciso encher a minha pança Pra conseguir desbloquear a minha forma gigante de Shin Tails também, entendeu? Ah, que fofo Ele quer ficar igual a gente, tadinho Não, não, não Eu vou ficar mais forte Por isso que eu tô pedindo ajuda de vocês, entendeu? Ah, então a gente não vai ajudar, não Tchau Não queria mesmo? Tava pedindo pra vocês Vai me ajudar, Zuzinho? Eu não vou ajudar você, não Eu prefiro o Knuckles Vou pedir ajuda do Knuckles Não, pera lá, pera lá Mano, quer dizer que tem o Knuckles também, Shin? Tem o Knuckles E tem até mesmo o Shadow E até mesmo o Silver e todo mundo Caramba, mano O vídeo de hoje vai ser muito legal, galera Ó, já deixa o like aí embaixo E se inscreve no canal Se você não é inscrito Porque tem vídeos iguais a esse Todo santo dia Aqui no canal, beleza? Agora, Paulinho Sai daí, mano Que lugar Mano, que lugar suspeito que é esse, véi? Ué, esse aqui é o lugar de ritual Onde a gente meio que evolui, cara Você não evoluiu aqui não, cara? Que eu saiba A gente precisa trazer aqui O nosso alimento pra aqui E comer aqui dentro desse circo Aí a gente consegue evoluir, cara Você fez isso também Ou eu tinha Amy Rose? É, eu não estou de acordo com isso Não tô sabendo de nada Mas se o Paulinho falou, né? Ele sempre sabe de tudo Você reparou já? É, você acabou de comprovar Que eu sou inteligente Você viu, né? Olha o que você fez, cara Nossa, mano A Amy Rose, ela é forte Eu reparei que os poderes dela Mano, usa aquele poder Que você manda o Paulinho pra cima, mano Chega pra ele Não, peraí Por que eu? Por que eu? Ah, você já foi com você uma vez? É, é esse mesmo Ele tem que chegar perto, mano Não, mas peraí Já testou comigo Eu consigo ir voltar E agora? Testa com ele Ele vai ficar rapidinho Quero ver ele escapar Usa aí Não, não Usa nele Usa nele Ele consegue voar, mano Vem aqui Ah, é verdade Eita Nossa, onde que ele foi parar, mano? Desce, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Desce aí, volta aí, cara Volta aí, cara Volta aí Mano, pelo jeito A Amy Rose, galera Tá com muita força, né? Eu tenho aqui os poderes do Sonic, né? Eu consigo correr e tudo mais Muito rapidão Mano, não fica nessa forma aí não Que você tá meio tenebrosa, hein, velho Olha aí Olha aí Se eu fosse, fosse, eu desviava, hein? Nossa Que poderzão Ah, é? Então toma esse aqui, então Uou O que adianta, cara? Você não consegue nem acertar a gente É verdade, Paulinho Eu sou bem rápido, mano Não, então eu vou ter que testar o meu poder mais forte Testa aí Então joga Joga no peito Ai, toma Ai, caramba Nossa, mano Que isso? O que você fez, mano? Você balança o rabo aí e faz um furacão, velho? Eu balanço as minhas caldinhas aqui, molecote Eu consigo gerar um furacão Vendaval O Milton Não consigo trazer o Milton Aquele do furacão Ué, cadê a Natália, mano? Alguém, uma ajudinha aqui Aqui, ó Aqui embaixo, na água Vai lá pegar ela lá, cara Cadê? Onde que ela foi, mano? Vai lá pegar ela lá, cara Você tá tentando me acertar, mano? Você não vai conseguir me acertar Eu sou bem mais rápido que você, mano Volta aqui Seu pilantra, velho Eu sou bem mais rápido que você, cara Fui mais rápido que eu Cadê ela, velho? Ela sumiu, mano Aqui, ó Tô vendo um de vocês daqui Valeu Boa Ajudou muito Aí, o que é aqui embaixo? Aqui embaixo é onde, Deus? Ah, cara Aqui na água Eu tava... Aqui, aqui, aqui Nossa Puxa eu Puxa eu O que é um pontinho? É... A rosa no meio da água Ai, que calhada É Amy Rose É Amy Rose Tem alguma coisa aqui Foi Aí, ó Ele conseguiu te puxar Com os poderes do vento Entendeu? Mas, beleza Tudo bem Olha só Então, a primeira missão aqui É a gente... Que isso? Que isso? Ela fez xixi aqui Ela fez xixi aqui Calma, calma, calma A gente tem que pensar aqui No raças, tá ligado? Bom, galera A gente vai ter que ver Qual raça é mais forte A gente vai ver isso depois Para de ficar jogando Esse vídeo de anime aqui, cara Eu, cara Eu quero sua ajuda Até agora você falou Que não ia me ajudar, cara Eu preciso evoluir Tá, e como que você vai evoluir Para a gente testar Eu preciso comer, cara Eu fiquei sabendo Que tem um pançudinho aqui Que consegue criar uns robôs Que eu acho que o nome dele É Robotnik Negócio assim Se eu trazer ele para esse círculo aqui E meio que me alimentar dele Eu consigo evoluir Para a minha última forma, cara E aí sim Eu posso ajudar você A fazer qualquer coisa Como por exemplo Derrotar o Shadow Eu não quero derrotar o Shadow Eu não quero derrotar o Shadow Valeu, valeu, mano Então tudo bem Quer uma ajudinha aí, ô Amy Rose Eu posso arrumar um namorado Mais bonito para você Do que o Sonic Impossível Eu não confio muito No seu potencial Eu estou de boa Eu estou de boa com o Sonic Também não quero ajuda de vocês Não, eu vou pedir para o Neco Não, espera aí Espera aí, Paulinho Espera aí A gente te ajuda A atingir sua forma completa Já que você quer mostrar Já que o Paulinho Não tem essa forma aqui, galera Que a gente fica, tipo Gigante Devorando tudo, tá ligado? E muito mais forte Vamos ajudar ele, né? Cadê você, Amy Rose? Vamos lá Vamos lá Ô, o Paulinho ficou triste Calma, Paulinho Pera aí Ô, Paulinho Calma aí, Fih Calma aí, rapaz Ô, sorte sua Que você perdeu Essa sua marreta sua Senão ia bater Com a sua marreta Na sua cabeça É, mas ela está forte ainda, mano Ela ganhou os poderes Da Maia Ela está poderosa Esse bracinho aí Esse bracinho aí Só porque você não tem Uma forma gigante, ô, Paulinho Não precisa ficar estressadinho Eita Esse aqui é o seu filho? Ah, é verdade Parece o filho do Boni Que isso, mano Que bicho que é esse aqui, velho? Ô, pera aí Ô, Natália Não tem um negócio assim Que o Doni tinha um apelido Que era Banguela na escola? Olha lá, olha lá O filho dele é igualzinho Banguela É verdade É aí, ó Pegou sua genética ruim Nossa, nem pra puxar a mãe Eita, eita Eu venho ajudar esse cara E ele faz isso comigo, mano Como assim você vai falar Meu apelido aqui, rapaz? Ué, 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 ué Ué, ué, ué Ué, a gente é amigo, filho Que que é isso? Meu Deus, tá Pera aí Uou, o Eggman está ali mesmo, velho Cara, o Eggman Como que ele está fazendo aquilo ali, cara? Ele está sentadinho no... É o jogo, mano É porque ele está aqui Para você devorar ele mesmo Você tem que evoluir, mano Já peguei ele Eu vou devorar ele naquele negócio lá Você pode ficar acabando Com esses insetos De mecânico aí, ó Não, negativo, cara A gente quer testar o poder aqui Com esses robôzinhos E eu sei que você vai ser bem noob, cara Cara, então Eu não posso ajudar Porque eu tenho que bater Minha caldinha aqui, ó Para voar Eu sei que tem que usar Os poderes de vocês aí, ó Ele está segurando o Eggman Vai sobrar para a gente Vamos, M-Rose Vamos lá Vamos acabar com eles Ai, já comecei Então já vou entrar Na forma mais suprema Aqui de todas Sai daqui Toma Eita, estão virando todos Eles vão Nossa, mano Caramba Talvez não foi uma boa ideia Atacar todos de uma vez, galera Mano, eu acho que eu te paralisei Sem querer, M-Rose Mano, você me empurrou Você está me dando choque até aqui E eu estou acabando com eles, cara M-Rose Você aguenta Relaxa e aguenta um pouco aí Aí Você está paralisada? Eu estou É uma ajudinha, gente Eu preciso levantar vocês Então Então levanta aqui Que alguma coisa está me dando muito dano É, eu estou, né Me mordendo Opa, me levanta aqui, amigão Cara, então Você é meio grande Se você puder voltar para a sua forma normal Me sabendo onde que eu tenho que... Aí Boa, meu amigo Boa, boa Então Então, você sabe a história do... Do Shins... É... Do Shintails É que eu levo a pessoa lá para cima, assim Desse jeitinho aqui, assim, ó Para Um pouco mais alto Para, para, mano E aí do nada, sem querer escorrega Ó, escorregou Cara, maluco Forma Gigante Cara, eu ainda estou paralisada aqui Pode ficar tranquilo Eu vou limpar Eu vou clinar esses daqui agora Forma rápida Toma, bate nesses aqui Bate nesses aqui Bate aqui Nossa, mano Olha como que é rápido, galera Mano, eu estou muito forte nessa forma aqui da minha raça, véi Eita, olha aqui, olha aqui, ó Salvei ela aqui, ó E agora eu vou jogar ela lá de cima Me coloca no chão logo sua coisa feia Na areela estranha Fala a senha Perico rosa Não, não vale Você é rosa agora Ah, não Eu tenho que ser um pique azul para você Ai, cara, me coloca no chão Tudo bem, já que você pediu Ah, por que ninguém toma dano de queda? Isso aqui é sacanagem, gente Meu poder é jogar os outros lá de cima Mano, cadê o é? Você deixou ele ali paradinho, mano? Deixei ele sentadinho Deixei ele de castigo Mas enfim, ó Peguei ele de novo E agora Não vou repartir ele com vocês, não, gente Ele é só meu banquete É, tá bom, né? Ele não evoluiu, né? É, você é o único que precisa evoluir É, você é o único que precisa evoluir, Paulinho A gente já evoluiu já Tô aqui Nossa, mano, eu sou muito rápido nessa forma aqui do Shin Sonic Tapes, mano Muito bem, gente Posso começar a morder esse cara aqui? Meu Deus, é assim então que um Shin evoluiu? Que isso, cara? Você tá com devolução? Meu Deus! Uou! Foi fácil Tá, agora a gente não pode mais zoar o Paulinho Que ele é pra mim E agora? Eu sou Além de ser amarelo Bonito Eu ainda tenho duas caudas aqui, ó Na minha forma Vocês têm? E ainda consigo planar e voar Meu Deus, mano Caramba, velho Paulinho ficou bacana Toma Paralisado aí também Paralisado Eu consigo usar os meus raios aqui para paralisar alguém Caramba, mano Que louco Então, beleza Você evoluiu E agora? O que a gente tem que fazer? O que aconteceu? O que é isso, cara? Mudou meu corpo? Claro que não, cara Mas olha só o que apareceu aqui Agora que vocês me ajudaram É meio que chegar na minha forma Original Digamos assim Completa Eu acho que a gente já pode meio que Fazer o que a gente tinha que fazer, cara Que é batalhar contra outros Personagens aqui da forma Xen, entendeu? E eu acho que esses aqui devem ser os que a gente deve escolher, não? Que isso? Apareceu isso aqui do... Mano, o que isso aqui é? Tem um... Uou Tá Provavelmente deve ter o nome deles aqui Mas vamos escolher esse é o nome, mano Vamos ver Quem... Vai, Paulinho Você começa aí já que você foi Ô, 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 ô Não é as damas primeiro, não? É verdade Então vai, Paulinho Pode ir, Paulinho Pode ir, Paulinho Pode ir Pode ir, Paulinho Vai, você mesmo Eu já escolhi o meu Você vai pegar o vermelho? Qual que é o vermelho? Esmeralda do caos se lascou Por quê? Esmeralda do caos? Espera aí Isso aqui é o personagem que ela vai ter que atacar? Bom, possivelmente Espera aí Será que ela vai ter que lutar contra alguém que tá com a esmeralda do caos? Se eu não me engano Tá, 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 tá Escolhe logo de vocês Pra nós ver o que vai dar essa brincadeira aí É, tudo bem Tomara que seja um Sonic versão super também Só pra jogar um monte de ser besta Eu vou nesse perjinho Porque eu já tinha lido, ó Baba de... Baba... Que nojo Baba tóxica do Shin Sonic Só porque você fica meio que me zoando Eu vou acabar com o cúm da sua raça aqui também Já escolhi Oxi, é isso que eu ia falar, mano Shin Sonic sou eu, galera Já posso atacar você aqui já? Não, não é eu não, cara Deve ser outro personagem Tá, deixa eu ver o que sobrou pra mim aqui Vamos lá Deixa eu clicar aqui Espectro do Shadow Do Shadow, na verdade, né? Cara... Ué, você consegue dizer evoluir, mano? Ué, cara Eu sou super evoluído Você esqueceu que eu sou inteligente? Mano, caraca, velho Então quer dizer então que agora a gente vai começar realmente o vídeo, né, galera? Primeiro a gente tava meio que evoluindo aqui a forma do Paulinho Agora que a gente evoluiu A gente tem três objetivos Ou melhor dizendo Um pra cada, né? Eu tenho aqui o espectro do Shadow A Natália tá com a Esmeralda do Caos E o Paulinho pegou a baba do Shin Sonic Tóxica Paulinho, vamos ver o que que é o seu primeiro, mano? Vamos, meu amigo Tomara que seja você Que aí eu vou morder você, F Vou ganhar de você Meu Deus, tá, tudo bem Vamos juntar aqui, ó E ele vai clicar, galera Deixa que eu clico aqui, ó Vou pegar aqui, ó Na minha mão Vou clicar E a gente vai ser teletransportado para o ataque Uou, ai, caramba Nossa, que 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 é, Lu? É, viu, do céu, cara Que cara ali parece que comeu slime, velho Tá pior do que você, cara Ó, tá bom que a gente consegue comer qualquer coisa aqui Mas não é pra comer qualquer coisa também, né, cara? Meu Deus do céu, cara É o Shin Sonic, porém ele comeu coisa nuclear do, sei lá Do Eggman E ele acabou ficando daquele jeito ali? É, aparentemente sim, cara Significa que se eu comer Me alimentar desse cara Derrotar ele Eu posso também ficar numa forma meio que nuclear? Caramba, imagina o Shin Tails nuclear, mano Ai, meu amigo Você tá me estimulando A querer acabar com ele Então vai lá, ligão Vai ser o papel Se eu não tava ansioso pra acabar com o Shin Sonic Aí, aí, ó Tem um todinho pra você Meu Deus Ai, que isso? Vou acabar com ele e depois é com você, tá bom? Toma! Nossa, ele já deu uma mordida ali, galera Caraca, mano Olha essa batalha aqui, louco Mano, olha o Shin Sonic Nuclear indo pra cima dele, velho Homem, eu vou mostrar pra ele aqui Quem que é o mais forte de todas aqui, meu parceiro Ele não tem nem cauda Ele não tem nem cauda aqui pra querer brigar comigo Meu Deus, meu Deus do céu O cara que tá acontecendo aqui tem um Sonic e um Knuckles aqui, velho Deve ser o que eles iam comer Mas agora eu vou comer aqueles caras ali também Oh, oh, não Esses aqui Oh, a gente vai salvar você, irmão Meu Deus, cara Que batalha louca Eita, pega Eita, ele voltou até eu aqui Oi, oi, oi Eita Esse aqui é o ataque de surpresa, meu amigo Olha lá Joguei ele pra longe E agora eu venho Caramba Desafio concluído, mano Você zerou o seu, velho Claro que sim, meu amigo Eu evoluí pra isso Tá entendendo? Caramba, galera Mano Ele passou até que tranquilo, né, mano Mas só que você só conseguiu passar Porque a gente evoluiu É, você só me ajudaram a derrotar aqueles metal Me roubou lá, cara Mais nada É, é meio que a missão toda, né Você fez o que? Só reclamou? Eu te ajudei um monte, seu fogadinho Eu acho que eu não te arrebentei na porrada Quando você não era evoluída Ela poderia mesmo, hein, mano Poderia nada, cara Queria ver me pegar voando aqui Aliás, fica no recalque aí, ó Eu vou quebrar de novo, cara Quebra, quebra logo Quebra, quebra antes que ele sai Quebra antes que ele sai Parece que ficou mais... Ai Tarde demais Meu Deus Foi mal, mano Eu joguei Bom, galera Eu tô aqui com o espectro do Shadow, mano Dá uma olhada aqui, ó Se eu clicar Todo mundo vai ser transportado Pra nossa missão Então, vamos lá Vai 3, 2, 1 E... Uou Ai, eu puxei todo mundo mesmo, hein, mano Cara, você fez eu ficar aqui com o meu sofá no chão Ah Para Eu consigo subir e descer ainda Mesmo estando... Tendo assim, ó Desse jeitinho aqui, ó Meu Deus Ele tá paralisado e consegue subir e descer, galera Mas, mano Olha ali na frente Isso daqui, galera Meu Deus O que que foi isso, mano? Calma, calma Foi só eu tentando acertar o Paulinho Mas, falei na missão É, falou na missão E eu precisaria do Paulinho agora pra ele me buscar, mano É, só que eu tô travado, né Que pena, né Oi Ai, meu Deus A vida cobra, mano Meu Deus Deixa eu fazer o seguinte Eu consigo escalar também, meu amigo Eu já fui muito parcureiro Tá vendo? Agora me diz Tira essa eletricidade do meu corpo Eu não consigo, mano Galera Ah O cara me afundou de vez, velho Toma Ah, mano Sorte que eu vou, velho Eu vou chegar aí rapidinho Ah, mano Nossa Essa engenhoca do Paulinho Eu fui tentar subir nessa sofá dele zoado Eu vou focar na minha missão aqui, galera Que é acabar com esse Shin Shadow Meu Deus Que bizarro, mano Você consegue ser mais assustador que ele, velho Eu vou me aliar a ele, cara Eu vou me aliar a ele Você vai Seria uma ótima dupla Para, para, para Eu tô brincando, tô brincando Não usa isso aí de novo, não Vamos lá, galera Vou começar aqui, então Mano, olha ele vindo Olha o bicho vindo Não, só esse que soquinho Ai, porque eu tô indo comendo lá Do que você? Olha o bicho vindo, cara Olha o bicho vindo, mano Que louco O Shadow é legal, hein, cara Sorte que ele não tá conseguindo usar as arminhas dele Porque ele é mó legal Ai, eu vou acabar com ele aqui, cara De uma vez por todas Toma, paralisante Boa, deixei ele paralisado Aumentei minha agilidade Poder de raio Você tá me acertando, louco? Ué Ele tá acertando todo mundo, cara Que isso? Meu Deus, meu Deus Eu não consegui acertar Cuidado, cuidado, família Cuidado Toma Paralisei ele Aumentei um pouco minha agilidade Toma E vou jogando aqui pelo nariz Aqui, ó Eletricidade mesmo na cara dele Pula Você consegue se alimentar dele também, né? É, mas o que eu quero? É verdade É melhor eu alimentar dele, né, mano? Não, também Se alimentar dele Não alimentar ele, cabeção É Se alimentar dele Ai, meu Deus Agora virou uma batalha na água, mano E esse bicho tá virando atrás de mim, mano Ele foi pegar meu sofá Ele foi pegar meu sofá Esse maluco aí, velho Ai, toma Foi Desafio concluído Não, mas esse choquinho também é muito roubado Que isso, cara? É, mas ele é o Sonic Ele literalmente é o poder dele, ué O seu poder é a marreta Cadê a marreta? Quem tá falando com você? Cadê a marreta? Cadê a marreta? Cadê a marreta? Cara, você não veio nem evoluído Você não veio nem evoluído Até isso, nós tivemos que te ajudar Marreta, marreta, marreta Cadê a marreta? Cadê a marreta? Tá, galera Bom, já fizemos aqui dois objetivos, né? O Sheen Sonic Tóxico O Shadow E agora Bora para o seu Que a gente tem que ver Quem que tá com essa esmeralda do caos, hein, mano? Eu chuto que é o Knuckles É, bora tirar, então Essa dúvida aí, né? Ir lá enfrentar esse bicho É, vamos ver, então Vai, aperta aí Que a gente vai Eita Que lugar que é Nossa, a gente tá aqui em cima, velho Uou Eita Aquele ali é o Metal Sonic, cara Eu errei Você errou, você errou É, mas aquele ali é pior do que o Knuckles, viu? É, ele é o Metal Sonic Ele é muito poderoso Eu já vou começar aqui, né? Porque eu não tenho pra onde correr mesmo Já vou dar um Toma Eita, pega Já jogou Já ativou já o sistema do robô Agora eu só vou bater nele Enquanto ele tá paralisado Eu acho que ela prendeu você também, né, amigo? É, ela tem um paralisei Eita Aonde que ele foi parar, mano? Tá lá embaixo Tá lá embaixo Jogou ele na água Tecnologia Não se dá bem com água, não Vai lá pra baixo Vai lá, vai lá Você tem que ir atrás dele, cara Ai, que isso, cara Nossa, mas ele vai matou elas Esqueça que tem fordição aqui Paralisei ele de novo Nossa, vai Ele deve tá com raiva de mim, cara Que eu só tô paralisando ele Vem, vem Vem tranquilo Vem tranquilo Eita, pega Nossa, mano Você tá jogando Ele tá fazendo de gato de sapato Nossa, ele tá ali embaixo, mano Ele tá ficando bravo Cadê você? Ele tá me esperando lá Já vou Vai, vai, vai Acaba com ele, cara Aqui, ó Nessas costas aqui, ó Vem, vem Vem tranquilo Nossa, o socão Toma Ele já deu um socão De você aí, mano Mas ela, cara Mas não por muito tempo Cara, a Amy Rose tem muita força Desafio concluído E foi, mano Conseguimos, velho De nada, amigos Por esse show que eu dei, né Foi um show isso aqui Pelo amor de Deus É, não sei, não Não sei se foi muito show, não Não, hein, mano Ô, Pauli Nem pra me levar, cara Que ruindade é essa? Ué, como assim? Você não pediu, eu pedi, ué Sobe aí Agora você... Ah, não fui, ó Não fui, você viu que não fui, ó Você viu que não fui, ó Cara, eu tô paralisada aqui embaixo da água Agora eu não posso fazer nada, não Eu tenho que fugir aqui, ó Cara, olha só Eu desenvol... Você sabe que eu sou inteligente, né? O que você fez? O que eu desenvolvi aqui, ó Olha o que eu desenvolvi aqui, ó Sai fora, cara Sai fora, ô seu naniquinho Bom, galera Conseguimos aqui Zerar todos os desafios De raças Do Shin Sonic No Minecraft Mano, eu não acredito, velho Cara, comenta aí Qual será a raça mais... Me coloca no chão Me coloca no chão, seu imbecil Ai Agora tá paralisado Eu ainda pago o preço Meu Deus Gente, parou com isso, mano Parou com isso Ai, ó Cara, ele é muito... Ele é muito cínico Esse cara, não é possível Paralizou você aí em cima, Paulinho Ih, aí, ó Toma Me coloca no chão Ai, meu Deus, galera Mano, faz o seguinte, ó Deixa muito like E comenta aí embaixo Qual dessas três raças aqui É o mais poderoso de todos Se é a Shin M. Rose Shin Sonic Ou o Shin Tails, galera Porque cada um tem um poder diferente Tem uma especificação diferente Tá ligado? E é basicamente isso, galera Donizão Shin Sonic Vai finalizar por aqui Não esquece de passar no canal do Paulinho É só escrever Paulinho aí embaixo É nóis Valeu, falou e foi